O conservadorismo nasce, é contraposto à expansão do capitalismo. O liberalismo é a norma. Uma ordem liberal é a norma. Nós temos um candidato que tem um veio bem fascista nas suas propostas. O ovo da serpente já abriu, não está mais o ovo, e a gente vê. Na verdade, o Alaude Carvalho é uma figura fioquólica, ou seja, é um intelectual resíduo. O Ritter também era resíduo ao chegar ao poder, e por isso são resíduos, mas são perigosos. O projeto neoliberal não pode ser uma plataforma dos nacionalistas. Atei Quase cristão, quase sático, quase amoroso, quase tudo um Hannibal. Filho do bem, sobrinho do mal. Quase paixão, quase medo, quase primavera. Desespero... ...